O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do distrito dos Barnabés, dá um gás. Estamos aqui na favelinha do Barnabé e estamos aqui com a senhora... Senhora Josefa. Senhora Josefa, hoje a senhora tá tendo um dia aí anormal, né? Um dia muito triste porque, segundo informações, esse trator e esse caminhão e todo esse pessoal que tá aqui, a informação é que veio pra destruir o seu castelo de madeira aí, né? Eu não me lembro. Tô na rua ainda não. A senhora tem pra onde ir? Não tenho. Não tem? E o que a senhora achou da presença dessa máquina, desse caminhão aí? Deus me livre, deixa pra tirar aqui, né? Com quantas crianças a senhora mora aqui? Com duas. Dois filhos? A senhora não tem pra onde ir? Não tenho. Não tem? Se eu sair daqui eu fico na rua. E ninguém apareceu aqui pra ajudar vocês? Nada? Tá essa situação aí? Você. Tá essa situação, você não sabe nem pra onde a senhora vai? Não, eu não tenho lugar mesmo pra morar, é o único aqui com o meu velhinho aqui. Eu tava na rua, ele correu com os crianças aqui. E agora a senhora tá... Ele comprou e pagou isso aqui, ó. E não foi de graça, não. Ele comprou no velhinho lá de cima. Quantos cômodos tem o seu castelo aí? Tem esse mesmo, tem três que moram aí. Três, né? Não. E a senhora, o seu marido e os seus filhos que moram aí, né? Não tem marido. Não? E a senhora e os seus filhos? E a senhora não tem pra onde ir? Não tem. Seus filhos estudam onde? Ali em cima, naquela escola lá debaixo. Do Barnabé aqui? Isso. Caso eles venham aqui com a reintegração de posse e derrubem seu barraco, a senhora não tem pra onde ir? Não tem, eu vim na rua. Tá. Quantas pessoas mais moram aqui? Só nesse pedaço aqui? Tem mais esses dois? Tá certo, então. Aqui é só três casas. Tá bom, então, dona Josefa. Obrigado pelas informações. Obrigado.